Pode começar? Pode. Seja bem-vindo a mais um Pergunte ao Samoca. Aqui quem fala é Samuel Pereira, segredos da audiência. E nessa série de vídeos, toda terça e quinta, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, um episódio novo pra você. Primeiramente aqui eu vou ler o comentário do Luiz Roberto Saraiva, que ele falou o seguinte, Há tempos eu acompanho o Samuel. Faz um trabalho sério, defendendo com muita bravura, em termos de leads de forma orgânica, com muita propriedade. Parabéns meus pelos excelentes trabalhos. Muito obrigado Luiz Roberto Saraiva, muito obrigado pelo seu comentário. Espero estar ajudando cada vez mais a você gerar leads de forma orgânica também pro seu negócio, tá bom? E a nossa dúvida de hoje, pro hashtag Pergunte ao Samoca, é do Francisco Pires, que ele fala o seguinte, Hashtag Pergunte ao Samoca, tenho dois domínios registrados, gostaria de vendê-los, mas não tenho ideia de quanto custam. São iphone-magazine.com.br e ios-magazine.com.br. Francisco, deixa eu te falar uma coisa, e eu vou te responder uma pergunta bem parecida que eu falei num vídeo anterior também do Pergunte ao Samoca, que era o seguinte, cara, na verdade, pra avaliar o quanto que vale o seu domínio, eu vou ter que fazer uma análise mais profunda, mas uma coisa que eu posso te falar, uma dica primeiro, é, existe um site que se chama cedo.com, tá? E nesse site do cedo.com, você pode colocar o seu site lá, a venda, e aí você pode receber ofertas do seu domínio, é como colocar o seu site a leilão, e aí vai alguém e fala, cara, eu pago 100 reais do seu domínio, outro fala, não, eu pago 500, outro fala, não, eu pago 1000, e aí quando você achar que tá no preço ideal pra você, o quanto que realmente você quer nesse domínio, você pode vender, tá bom? É só ter uma dica, toma cuidado pra hora que for registrar domínios que sejam, por exemplo, iPhone, eu acho que não sei se teria problema, mas existem alguns domínios nomes de marca, né? Por exemplo, YouTube, o nome Facebook no domínio, geralmente essas marcas não gostam de utilizar, de que você utilize sem autorização deles, normalmente eles não vão autorizar, e aí acontece que pra vender você pode ter um pouco de dificuldade, porque quem realmente vai pagar mais domínio vai investir, ele vai tomar cuidado na hora de investir num domínio que ele possa perder no futuro, tá bom? Pra ficar claro que quando o cara tem os direitos autorais de uma palavra ou uma patente, de uma palavra específica, uma marca, beleza? Mas, também você pode, eu já consegui já vender domínios, também que a marca precisava, ela queria, mas ela ofereceu um dinheiro porque pra ela entrar em processo e tudo mais não vale a pena, e ela me pagou aí pra ter o domínio muito mais rápido e eu já transferi pra eles. Então, isso pode acontecer também, mas é um risco que você pode estar aí. Espero que seja válido pra você, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, e essa dica do cedo.com, você pode colocar a leilão, o seu domínio, receber ofertas aí. Se você tá gostando desse Pergunte à Samuca, você tem uma dúvida sobre marketing digital, sobre visitas, sobre tráfego e audiência na internet, você pode colocar aqui embaixo no comentário, tá? Hashtag Pergunte ao Samuca e deixe a sua dúvida pra que ela possa ser respondida numa terça ou quinta, às 11 horas da manhã, que sai episódio novo, beleza? Aqui no canal Samuel Pereira. Se ainda não assinou o canal, tá aqui, aqui embaixo vai aparecer um lugar que você passa o mouse, aparece uma caixinha pra você, e você se inscreve no canal pra acompanhar as próximas respostas que eu tô dando aqui, Pergunte ao Samuca, e outros vídeos sobre marketing digital que a gente coloca empreendedorismo, beleza? Eu te convido também a ver o último vídeo aqui do Pergunte ao Samuca, vai aparecer aqui do lado, uma caixa pra você clicar e ir pro próximo, pro vídeo anterior, pra continuar tirando as suas dúvidas. O mais legal disso é que, além de responder uma dúvida que você tenha, que é um prazer imenso pra mim fazer isso, além disso, você, talvez veja a dúvida de alguém que pode ser uma dúvida sua, ou que você pode ter no futuro e isso pode te agregar muito, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.